O agronegócio é a grande locomotiva da economia brasileira. Atualmente, são cerca de 5 milhões de produtores rurais que geraram, só em 2017, cerca de 600 bilhões de reais na economia. O nosso país é o maior produtor mundial de café, açúcar, cana-de-açúcar, laranja, carne bovina e aviária. E o segundo maior produtor mundial de soja, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Os impactos do agronegócio são evidentes na vida de cada brasileiro. Nas exportações, é o agronegócio que hoje sustenta a economia brasileira, representando 48% das exportações. O agronegócio é responsável por 23% do nosso PIB. Desde 2010, enquanto os demais setores da economia apresentam queda, o agronegócio só cresce no Brasil. O agronegócio emprega também cerca de 20 milhões de brasileiros, ou seja, é fundamental para a economia do Brasil, principalmente no atual estado de recessão. No entanto, apesar de toda a sua importância, os produtores rurais e empresários das agroindústrias têm sua atividade cada vez mais dificultada pelo Estado brasileiro. E isso se dá por três razões fundamentais. A carga tributária incidente no agronegócio é altíssima. Temos a título de exemplo, PIS, COFINS, ITR, ICMS, IPI, Imposto de Renda e demais contribuições. São tantos tributos nas operações que muitas vezes resultam na prática de bitributação. A burocracia também atrapalha o agronegócio. Há muitos entraves para a produção. Só para exportar, por exemplo, são cerca de 46 procedimentos que o agricultor ou produtor rural tem que se adaptar, como licenças, órgãos, anuentes. Enfim, nós precisamos de um sistema mais simples para quem produz, para também que seja mais forte para competir. Outro grande problema para o agronegócio é a infraestrutura. Nós não temos hoje uma infraestrutura adequada para o escoamento da produção. Nosso produto se torna mais caro e menos competitivo. Nós não temos ferrovia, nós não temos rodovias adequadas para isso. Nós precisamos urgentemente investir em infraestrutura para dar maior competitividade ao produto catarinense. Diante de tudo isso, o que precisamos fazer? Como ter uma solução rápida e eficiente para o problema? Primeiro, o Estado precisa parar de se meter no agronegócio. Nós precisamos deixar que a iniciativa privada possa atuar com mais liberdade. Precisamos realizar uma parceria público-privada para melhorar as rodovias catarinenses, construir ferrovias e melhorar também os portos públicos e também fazendo portos privados, para assim escoar a produção e tornar o nosso produto mais competitivo. Precisamos reduzir a alta carga tributária incidente sobre o agronegócio, aprovando isenções, desonerações tributárias para facilitar e tornar o nosso produto mais competitivo. Precisamos reduzir drasticamente ou mesmo acabar com a reforma agrária tal como é feita hoje no Brasil. E logo após, criminalizar o MST, que invade propriedades produtivas e destrói o fruto do trabalho do agronegócio. Precisamos promover o turismo rural, aproveitando a capacidade e vocação de Santa Catarina nesta área. Precisamos incentivar a associação e o cooperativismo para que haja um esforço e união dos produtores rurais locais, APLs, e assim em grupo o homem do campo pode adquirir defensivos, maquinários, por um preço mais baixo, facilitando assim também o agronegócio. Outro aspecto fundamental é incentivar a permanência do homem no campo, por meio da sucessão familiar, interiorizando o ensino e dando oportunidades e tecnologias para que o homem fique no campo. Com essas e outras medidas, conseguiremos alavancar de vez esse setor da nossa economia, que é uma grande potência do Brasil. Contem comigo para isso. Caroline Detoni, 17 e 18, candidata a deputada federal, em favor e em defesa irrestrita do agronegócio. Obrigado. Obrigado.